E aí pessoal, eu sou o Chef Royal e eu vou mostrar pra vocês como vai ser o meu feriado de Páscoa e não esperem muita coisa daqui pra frente no vídeo, tá? Não é lá essas coisas pra mim, eu não comemoro, assim como o Natal, Ano Novo e os demais feriados é difícil eu comemorar, Páscoa não é diferente. Ninguém vai me dar chocolate mesmo, então não tô esperando nada da Páscoa e a minha mãe vai sair de casa, ou seja, eu vou ficar sozinha velhada da Páscoa. Fazer o que, né? Tchau, tchau. Estou indo para a casa da minha irmã pra comer camarão com ela, já que o Stephanie não gosta. Voltarei amanhã. E aí, feriado, desculpa o ventilador, eu tô em casa, minha irmã já saiu, como vocês viram. São duas e doze da tarde, tô vendo aqui no notebook. Eu tô vendo o vídeo do Pequeno Sapeca, o último vídeo que eles lançaram, né? Desse vídeo, enfim. E vou almoçar às duas e doze. Por quê? Porque é feriado. A gente pode comer tarde no feriado, não é mesmo? Tudo bem, eu acordei na pouca da manhã, mas enfim. A minha comida, desculpa a luz atrás também. A minha comida não é uma coisa de outro mundo no feriado, verdade, não é uma coisa de outro mundo em época nenhuma. Eu tô comendo um macarrãozinho simples, água e sal no macarrão, isso só é foda. E é isso. Vou mostrar pra vocês o macarrão. Macarrão simples, na água e no sal só. E assistindo... E assistindo o último vídeo do Pequeno Sapeca, que é o canal do Edu com a senhora mulher dele, a senhora Sapeca. Se não tivesse brilho, derra pra ver, mas enfim. E são... duas e três agora. E é isso. Vou eu aqui comer e daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês mais o que eu vou fazer no feriado. Enfim. É isso. Até mais. Vocês não viram, mas se passou só dez minutinhos de alimentação. É um macarrão, eu como geralmente bem rápido, principalmente depois que já tá frio, né? Se a gente queima a língua, não dá certo. Enfim. Revolta essa parte. Continuei vendo vídeos aqui, obviamente. Até porque eu não ia comer no silêncio. Estamos sozinhos. Temos silêncio cá, silêncio. Em todos os lugares. Mas o... O que eu vou ver agora vai ser do canal Gualeira, que vocês já devem ter visto aqui no meu canal, no vídeo de bissexualidade. Sejam todos muito bem-vindos a Benguela. Benguela situa-se no litoral centro de Angola e é constituída por nove nomesítios. Benguela, Bahia Farta, Palombo, Ocoio, Cayambambo, Xongoroi, Cubau, Garda e Lubito. Com uma extensão de 37.802 km², Benguela é conhecida principalmente pelas suas praias e pelo Porto do Lubito, que é o segundo porto mais importante do país. Link pro vídeo completo na descrição e... É isso. Até mais tarde agora. Agora é sério. Até mais tarde. Se você for parar de tocar, eu consigo gravar. Agora é sério. Até mais tarde. E eu tô no Facebook num grupo de doação e adoção de cães e gatos, filhotes em geral, enfim. Porque eu tô com duas pigatinhas ainda aqui e eu não tenho condições de ficar com elas. Mas enfim. Aí eu tô no grupo, na boa. Aí vem um post, mais ou menos desse jeito. Tem uma moça que está querendo doar os seus dois carros e seus gatos. Quem tiver interesse, eu passo o Face, alguma coisa assim, enfim. Dois carros. É claro que, por mais que o grupo seja sério, os comentários todos vieram de... Os dois carros eu aceito, o carro eu aceito, eu aceito o carro se for a gás, enfim. Eu tô rindo a beça com os comentários aqui. Pode não parecer. Mas como eu não tenho a minha mãe pra falar alguma coisa, eu tenho que falar com vocês mesmo. Então eu espero que vocês não fiquem chateadas por eu passar essa notícia com vocês. E é isso. Até mais. E aí, pessoal? Hoje já é... Hoje já é segunda-feira. Eu sei, eu não gravei meu sábado. Que eu não fiz muita coisa, além de receber a minha mãe em casa de volta. Eu não gravei domingo. Que eu fiz muita coisa que foi dormir o dia inteiro. E hoje eu tenho que finalizar esse vídeo, né? Quando? Sábado? Ah, é. Ontem eu fui no mercado. Tá certo. Tá, eu dormi e fui no mercado. Só isso que eu fiz no dia de domingo. Ah, isso aí é básico da vida, né? Comer. Necessitamos de comida para ter energia para dormir. Enfim. Uma mensagem de Páscoa pra vocês. Não vou desrespeitar nenhuma religião. Mas quase todos os feriados cristãos estão para... Estão posicionados para as pessoas esquecerem dos feriados... Dos... Feriados, não. Das festividades pagãs. É só isso. Eu não vou me estender para não desrespeitar a religião nenhuma. E essa é a mensagem de Páscoa. Na segunda-feira, depois da Páscoa. E não tem muito para falar mesmo, não. É só isso mesmo que nós temos. Consegui amarrar o cabelo. Não sei se dá para ver na câmera. Espero que dê. Mas isso aqui na frente está meio cagado. Porque no final eu já suei, né? Está o calor do caramba aqui. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Apesar do vídeo não ter muito conteúdo. Mas... É... Esse vídeo não era para ter muito conteúdo. Era só para dizer como é que foi o meu feriado de Páscoa. O meu feriado de Páscoa não tem conteúdo mesmo. Eu fico em casa. Dia normal como qualquer outro. Respondi muitos comentários... Ainda do vídeo falando da Lorena. E... Só isso. Comecei a ver... Orange is the new black. E... Minhas redes sociais estão por aqui. Caso vocês queiram falar comigo alguma coisa. Tem também nos comentários. Eu sempre respondo todos os comentários. Desde que... Todos os comentários. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e... Fui! Tchau! Tchau! Fui! Obrigado.